E estamos de volta à Rua do Sossego, no residencial Norberto Teixeira, em Aparecida de Goiânia, para contar tudo o que está acontecendo com a dona Joana, que já já vai fazer 82 anos. A Record TV Goiás, através do Oloares Ferreira, esteve recente aqui na casa e mostrou que essa mulher guerreira estava precisando de muita coisa. Mas a boa notícia é que tudo começou a acontecer. Olha, já temos areia, tem aqui também tijolos e a casinha dela já está no alicerce, porque aqui ela mora com quatro filhos, uma neta, bem apertadinho, com muita dificuldade, mas as coisas começaram a mudar por aqui, o alicerce está subindo, a gente vê uma mulher mais animada, mais feliz. Já estamos aqui dentro do barracão, porque nós estávamos no tempo, nós estávamos no tempo, já estávamos no tempo, já estávamos no chuva. Já cobriu a casa aqui do seu filho? Já está coberta aí. Não estava coberta? Não estava coberta e estava tudo descoberto aí, estava a parede assim, já foi feita tudo e graças a Deus... E a sua casinha já começa a dar um tchauzinho, já está aparecendo. Já está bonita, já está ficando bonita lá, está subindo amanhã, essas horas, já está mais alta. E está todo mundo empenhado em te ajudar. Glória a Deus, né? Enquanto a gente está conversando aqui, eu percebi que chegou uma visita. A senhora viu? Acho que a senhora não viu ainda. Não. Olha para lá, olha para lá, olha a galera lá. Ah, pois é. São os seus materiais de construção. Graças a Deus, né? Que o pessoal juntou, o pessoal colaborou, uns dando um real, outros dando cinco. E agora está aqui. Graças a Deus, é uma benção de Deus que Deus está dando para mim, que eu não dava conta de construir, né? Eu não dava conta, né? E vem cá, e a senhora e o pessoal aqui do Norberto Teixeira, tem um anjo, né? Um anjo sem asas. Tem meu anjo, essa aqui, ó. Vem cá, querida Edinei. Olha aqui, esse homem, ele é, assim, um padrinho de todas as pessoas aqui no Norberto. A senhora sabia que ele também já sofreu bastante na vida? Eu já sei. Já teve muita dificuldade? Já teve muita dificuldade também, mas graças a Deus está tudo na benção de Deus, né? O papo está bom, mas está na hora de trabalhar. Bora se enralar. A senhora consegue pegar lá o material, não? Eu não consigo, porque eu estou fraca, mas o menino faz. Na verdade, a avó, ela só fica por conta do fogão aqui, porque ela gosta. Mas nem isso, nós não queríamos deixar ela fazer. Enquanto Dona Joana observa de camarote a chegada de mais uma etapa dessa realização, os pedreiros não param, trabalham sem parar para continuar o sonho da casa própria dessa mulher que tanto sofreu na vida. A residência da Dona Joana está sendo construída no fundo da casa do filho, onde ela ainda mora. E vai ter uma sala, um quarto, cozinha, banheiro, uma área e, em especial, um espaço para ela costurar. A senhora fez esse vestido, linda? Eu faço o vestido, faço roupinha para menino, faço o papel. Esse vestido foi a senhora? Foi. Olha aqui esse detalhe aqui, mostra aqui. Olha aqui esses detalhes, os botões, enfileiradinhos, fechando com um laço verde, dando todo um toque especial. Aqui também tem um laço assim para combinar. Outra novidade é que a neta da Joana, a divina de 10 anos, também ganhou uma bicicleta. A que ela tinha foi vendida para pagar o aluguel. Agora é só alegria. Dona Joana não perde a fé em dias melhores. E agora só quer agradecer. Muito obrigado. Jesus abençoa o povo que ajudou a gente, vocês. E Deus dá muitos anos de vida para nós todos, para a nossa luta, viu? Porque o que vocês fazem para o povo, só Jesus pode pagar. Porque nós não podemos pagar isso que vocês fazem com nós, né? Mas Jesus abençoa vocês todos e dá muitos anos de vida para nós todos, para a nossa luta, né? Obrigada. E Deus abençoa, viu? Muito obrigado. Olha, são muitos anjos, né? Na verdade foi o seguinte, o Ednei que você viu na reportagem, eu contei a história dele, foi em 2019, né, Zé, que me parece? Nós contamos a história dele aqui. Ele vivia num barraco de lona com a esposa, a Maria e os filhos. Graças à história que nós mostramos aqui, você de casa ajudou, o Ednei hoje tem uma casa. Só que ele não parou, não. Aí ele começou a ajudar os vizinhos, as pessoas que passam por dificuldades. E o Ednei hoje é o meu amigo lá do Norberto Teixeira, porque assim, todo mundo sabe que, graças a Deus, eu e a minha empresa, a gente ajuda muito as pessoas, mas eu não mostro. Eu não mostro o que eu faço, o que a minha empresa faz. Aí eu fui deixar umas coisas lá para o Ednei, para ele me ajudar a distribuir. Ele falou, nós vamos ali conhecer a avó, Joana. Aí quando eu cheguei na casa dela, que eu conheci, eu via aquela mulher molhada, tinha chovido, a casa dela estava toda molhada, colchão molhado, e nós mostramos aqui. O dinheiro que você, que até em casa ajudou, deu para comprar todo o material de construção, graças ao Pix, nós divulgamos aqui. Aí eu e o Ednei, nós fomos nas lojas, fazendo orçamento, procurando empresas mais baratas, pedindo desconto, né, Ednei? Pedindo desconto, aquela coisa toda. Nós conseguimos comprar tijolo, cimento, porta, janela, todo o material para levantar a casinha dela. Ela ganhou a máquina de costura, a bicicleta, e se Deus quiser, o Natal da Dona Joana, graças a você de casa, vai ser maravilhoso. E você que não conseguiu, né, e a Dona Joana, ela teria ganhado uma máquina de costura, né, mas foi uma meia velhinha, né? A Dona Joana ainda não conseguiu ganhar a máquina de costura do jeito que ela queria. Ela ganhou uma usada e não estava funcionando direito. Então, ela precisa, né, ela precisa, então, de uma máquina de costura, né? E se você pode continuar ajudando a Dona Joana, o endereço dela para levar doações é Rua do Sucesso, quadra 7, lote 2, o setor Norberto Teixeira. Fica ali próximo ao Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, né? Esse bairro fica bem próximo ao Colina Azul, o setor dos estados. A família não tem telefone. Por isso, o Ednei, que é o meu amigo lá do, é um parceiro meu, ele tem um telefone, você pode ligar para o Ednei, o Ednei vai te ajudar aí, ó. 9-9606-8719. Doações em dinheiro para a família comprar o acabamento. A gente vai, com o dinheiro, a gente vai conseguir levantar, cobrir e colocar um piso grosso lá, né? Agora, ela precisa concluir esse barracão. Você pode fazer doação usando a chave Pix, que é o e-mail edneisandescai.com. E tem também o CPF, né? Que é o 001-788-551-54, em nome do Ednei Souza Nunes. Eu estou acompanhando, junto com o Ednei, a gente está comprando tudo. E vamos mudar a vida da dona Joana, se Deus quiser, eu tenho certeza disso.